É de... Mas seu orgulho Fala o mais alto que a paixão E você nega até a música em vão Que não viram e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a Vem cá, pensa em mim Que é louca por mim E não queira subir Sei que está com a namora Mas a carne é pra que quer estar aqui no meu lar Saiba que eu sei que a Vem cá, pensa em mim Que é louca por mim E não queira subir Sei que está com a namora Mas a carne é pra que quer estar Que do meu lar Eu fiquei salento Oh 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 Mas eu sou pra saber, pra não ficar sozinho E seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou brincadeira, você é a terra do sol Eu sou mais velho, tudo que estou fazendo Eu tô reclamando por mim, vacilou e me perdeu Eu quero ouvir, eu quero ouvir, vem Mas eu vou, eu vou mais alto que a paixão E você nega até a morte que dá Quem não vira me não quer mais soltar Saiba que eu sei que a vida Pensei que é louca por mim E não quero assumir Sei que está com o namorado Mas a casa é pra que quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que a vida pensa em mim É louca por mim E não quero assumir Sei que o rostraldo é viado Mas a carne é pra que quer estar aqui do meu lado Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo A gente brinca e separa A gente sepa e toca Eu tenho que tocar na cara Eu que apoio, ela chora Sempre rolou uma BR Uma brinca com a bordeira Fala do Davi, eu digo Gente, você não tem feira Eu quero ouvir, vem Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro Você achou não pra mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro Você achou não pra mim assim Mas eu apronto, ela perdão Eu vou pegando Essa história é a dama E o Ronaldo Faga Eu apronto, ela perdão Eu vou pegando Essa história é a dama E o Diogo Faga Fala bom, vai ser Vem como é que é o safadão Vai, Diogão Vai, safadão A gente brinca e separa A gente sepa e volta Eu levo pra pra cara Eu queira pra relaxar Sempre rolou uma BR Uma brinca com a bordeira A lã da minha vida Gente, você não tem que esperar Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro Você achou não pra mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem Ela me conheceu cachorro Essa coisa não é assim Mas eu apronto, ela perdão Eu vou pegando Essa história é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdão Eu vou pegando Essa história é a dama E o Ronaldo Faga Fala bom, vai ser Fala bom, vai ser Fala bom, vai ser Fala bom, vai ser